Boa noite tio Chico, tudo bem? Oi Rafael, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou aqui de São Paulo, Praia Grande Tira uma dúvida pra mim Um beijo, foi No começo do ano eu tava desempregado E apareceu um trabalho de motoboy pra mim Só que fazia pouco tempo que eu tinha vendido minha moto, eu tava sem Aí eu fui obrigado a fazer um contrato com o Capirudo Peguei uma moto sem entrada, no nome da minha mãe Pra poder trabalhar Ao final desse financiamento eu vou pagar duas motos Quarenta e oito vezes de seiscentos e cinco Minha dúvida é Eu gostaria de tirar uma outra moto no meu nome E tirar essa moto no nome da minha mãe Uma vez que eu já tô limpando o nome O score tá subindo Você acha que vale a pena Eu pagar algumas prestações a mais dessa moto E dar ela de entrada numa outra No meu nome Aí a dúvida seria o seguinte Eu gostaria de tentar fazer um upgrade Tentar pegar uma phaser 250 Só que eu vou continuar trabalhando de motoboy Você acha que vale a pena fazer esse upgrade Aí o que que pode acontecer? Hoje a taxa de juros Ela é maior do que quando você comprou essa moto Não ficou muito claro se você comprou no início do ano ou no ano passado Não ficou muito claro Se você comprou esse ano A taxa de juros no início do ano tava um pouco menor Mas também tá tudo louco Então você se encalacrou Eu preciso tirar da sua mente o pensamento de que você vai dar a moto como entrada numa outra Você não vai dar a moto que você tem hoje porque ela não é sua Ela é do banco Então tira isso da sua mente Essa moto não é sua Você tá pagando pra usar a moto Quando você quitar ela será sua Ele tá no início do ano Ele diz que comprou no início do ano Então você pagou uma taxa de juros já alta Mas não tão alta quanto agora Mas dá no mesmo E aí o meu pensamento é o seguinte Se você quer pegar Primeiro que pra trabalhar E você já tá com o dinheiro apertado, curto Eu não vejo necessidade pra o trabalho de entrega Você ir pra uma 250 A não ser que você faça algum tipo de trabalho em rodovia Tipo intermunicipal Se você for fazer algum trabalho intermunicipal Aí você pega uma 250 com a ABS Beleza Vale o investimento Mas se você fica só na região metropolitana Não sai da cidade Esquece isso, cara Pega uma Crosser Pega uma moto Uma Factor Enfim A própria Crosser já tem a ABS Já é um ponto positivo Mas primeiro vamos falar dessa moto que você tem hoje Vamos falar dessa moto que você tem hoje Essa moto que você tem hoje Você já tá pagando uma taxa de juros Que em tese Porque eu não sei qual a taxa de juros que você pagou Comprou O crédito que você comprou Eu vou deduzir que é uma taxa menor do que se você comprar hoje Então você vai trocar uma dívida Por uma dívida mais cara Você vai trocar uma dívida de uma moto Que tá te atendendo Por uma dívida de uma moto que vai te onerar mais Por quê? Se você for nessa linha de 250 Você vai pagar mais pela moto Vai pagar mais pela manutenção Vai pagar mais pelo seguro Vai pagar mais pelo consumo Mais por pneu Porque tudo é mais caro Então Cara, se o dinheiro tá apertado Não inventa Não inventa situações pra você se encalacrar mais Então eu acho que você deve Primeiro Primeiro de tudo Cara Você precisa sanar as suas dívidas Você não tem que acumular mais uma dívida Ou contrair uma dívida pior do que você já fez Então Essa moto Ela não vai servir como entrada pra outra Você tem que quitar essa moto Então quando você Vamos supor que você queira seguir essa linha De tirar do nome da sua mãe Porque você pode tá tendo algum problema familiar Às vezes acontece isso, né? Rola algum tipo de problema familiar Porque a moto tá no nome de outra pessoa Isso acontece E seja uma necessidade sua Pra colocar no seu nome Primeira coisa que você tem que fazer Vender essa moto que tá no nome de outra pessoa É uma dívida Tá? É uma dívida Não é moto pra dar entrada Essa moto não existe de entrada Esqueça isso, velho Você só vai ter prejuízo Porque quando você pegar Olha, eu tenho essa moto aqui que tá financiada Você vai levar pra uma concessionária Eles vão depreciar tua moto Vão pagar menos Na hora de quitar você vai tá Vai perder muito dinheiro Então Vender a moto que você tá com essa dívida Vende Quita a dívida Vendeu O cara pagou a vista Tá? Você quitou a dívida Pronto Quitou Passou pro nome da pessoa Faz todo o processo Lá os trâmites Baixa o Gravame Enfim O banco baixa o Gravame Transfere pra pessoa Quitou a dívida Pronto Você não tem mais dívida Sem dívida de Rafael Pronto Aí agora É o passo de Pensar em comprar Uma moto Com uma nova dívida E essa dívida Provavelmente Será mais cara Do que essa dívida Que você contraiu Por quê? Porque a moto aumentou Do início do ano pra cá A taxa de juros Aumentou Do início de ano pra cá Entendeu? Então Pondere Se vale a pena Ao meu ver Não vale a pena Você sair dessa dívida Pra ir pra uma outra Que é mais cara Mesmo que você vá Pra mesmo tipo de moto Tá bom tio Chico Eu não vou Cometer a loucura De ir pra uma Fazer 250 não Eu vou continuar Na Facto Vamos supor Que você tem uma Facto Vou continuar Na Facto Só que eu vou pegar Uma outra Facto No meu nome Você vai pegar Uma dívida mais cara Porque a taxa de juros Aumentou A moto aumentou De quando você comprou Então pondere isso Tá? E aí Qual é a minha dica Rafael? Batalha pra quitar a moto Batalha pra quitar a moto Qual é a batalha Que você vai ter que fazer? Tentar pagar As últimas prestações Junto com a prestação Do mês corrente Se faltam Sei lá 24 prestações Faltam ainda 2 anos Pra terminar Faz um esforço Pra você quitar A última prestação Que vem com Um senhor desconto E pagar a prestação Do mês E vai fazendo isso Vai fazendo isso Vai ser de lascar Vai Vai apertar seu cinto Vai Mas o objetivo É quitar a moto Quitou a moto Ela é sua Tá no teu nome Aí você já tem Uma moto pra vender E aí sim Usar esse dinheiro Pra dar entrada Uma moto nova E Espero que você faça Com a taxa de juros menor Com o poder maior De barganha Entendeu? E infelizmente Com muito sacrifício Porque eu sei que não é fácil Um beijo Rafael E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau